Olá, boa tarde. No segundo dia da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi, os compromissos começaram com uma homenagem e a abertura dos encontros bilaterais. Esta é a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia. A chegada da presidenta brasileira foi destaque na imprensa indiana. O policiamento foi reforçado nas proximidades do hotel onde será realizada a cúpula dos BRICS. Também é grande a movimentação de jornalistas que vieram fazer a cobertura. Hoje, Dilma Rousseff recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade de Nova Delhi. Foi o primeiro compromisso desta quarta-feira. Quero, inicialmente, manifestar minha gratidão à Universidade de Delhi pelo título de doutor honoris causa que hoje me atribui. Entendo que essa honraria transcende minha pessoa. Vejo-a como uma homenagem ao meu país e ao meu povo. De volta ao hotel onde está hospedada a presidenta Dilma Rousseff, também esteve com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Foi a primeira de uma série de reuniões bilaterais que ela vai ter com os líderes dos BRICS durante essa viagem à Índia. Foram 50 minutos de conversa. O presidente Zuma disse que está feliz com a parceria fechada entre o consórcio Ivepar e a operadora sul-africana ACSA para a concessão do aeroporto de Guarulhos. Zuma disse que também existem muitas oportunidades para empresas brasileiras construírem aeroportos, estradas e barragens na África do Sul. Mas para isso é preciso financiamento. Por isso ele defendeu a criação do Banco do BRICS. E ele está otimista. Acha que durante a próxima cúpula, no ano que vem, o mecanismo poderá ser efetivado. Bom, e a criação do banco é apenas um dos assuntos que serão discutidos amanhã pelos líderes dos países que formam o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesta quarta reunião da Cúpula do Bloco, serão tratados também temas como a paz e a segurança, o desenvolvimento sustentável. A ideia dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia e China, surgiu fora das esferas governamentais. Foi formulada em 2001 a partir de um estudo do economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, sobre as perspectivas de crescimento econômico desses países. Com projeções até 2050, o documento previa que os BRICS se firmariam entre as maiores economias do mundo. Cinco anos depois, o conceito foi incorporado à política externa dos quatro países. Dos BRICS, o Brasil foi o país que menos cresceu no ano passado, 2,7%. A China teve crescimento do PIB de 9,2%. A Índia chegou a 6,9% e a África do Sul cresceu 3,1%. Para esse economista, no entanto, isso não é necessariamente um problema para o Brasil, nem diminui a importância do país dentro do grupo. O especialista alerta que não basta acumular riqueza, é importante crescer melhorando a qualidade de vida da população. O Brasil ficou na lanterna, mas o Brasil, em termos de PIB e PECAP, está muito mais adiante do que a maior parte dos países do BRICS. Principalmente em relação à Índia, China e a Rússia. A população brasileira hoje vive um nível de vida muito melhor, de uma integração social, de uma demanda interna muito maior do que você vê nessas outras economias. A quarta cúpula dos BRICS, que será realizada aqui na Índia, ocorre num momento delicado para a economia global, principalmente por causa do agravamento da crise vivida pelos países da zona do euro. A questão econômica vai estar no centro dos debates, mas não será o único assunto a ser discutido pelos líderes. A temática econômica deve ter uma, terá certamente, será objeto de grande atenção pelos líderes, assim como a agenda de paz e segurança internacional. Também discutiremos desenvolvimento sustentável, onde a presidenta Dilma falará sobre a reunião, a conferência das Nações Unidas e o Mais 20 sobre desenvolvimento sustentável, que nós vamos realizar no Brasil agora, em junho. Realidades diferentes, mas muitos interesses em comum. Esses países emergentes ocupam e ocuparão uma fatia cada vez maior da economia global. Os países que nós denominamos de Zeus, que é a zona do euro, e os Estados Unidos, esses países já estão num processo de cansaço nas suas economias. Então, são exatamente as economias emergentes que virão para ocupar o lugar desses países. Atualmente, os BRICS representam 43% da população mundial, 42% da força de trabalho, tem comércio entre si de 250 bilhões de dólares, e em 2012, segundo o FMI, responderão por 56% da economia mundial, enquanto o G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, apenas 9%. E ao voltar ao hotel, após participar de um jantar oferecido aos chefes de Estado do BRICS no Palácio Presidencial, a presidenta Dilma Rousseff comentou com alguns jornalistas sobre o telefonema que recebeu do presidente Lula. Ela contou que ele contou que recebeu o diagnóstico e que está curado do câncer. A repórter Carla Batier gravou a conversa. Ouça alguns trechos. Bom, lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.